Nós vamos iniciar então com uma pergunta para a dona Lina. Estou estudando a doutrina com determinação a fim de progredir, mas tenho dificuldade em aplicar os ensinamentos em família. O que fazer? Essa dificuldade não é só sua. Por que é exatamente aí que começa o nosso problema? Porque as famílias normalmente se reúnem pela necessidade de progredir e ajustar-se no caminho da evolução. Nem todos somos afins uns dos outros. Começando que o casal quase sempre é o reencarnado. Os filhos mais afins do lado paterno e outros do lado materno. Eles se reúnem e nem sempre são amigos. Nós vemos que os irmãos têm quase sempre uma dificuldade muito grande de harmonizar-se. Então, é natural também que em família nós tenhamos dificuldade quando nos unimos a uma outra família desconhecida através desse matrimônio, dessa união. Então, aí é que começa o nosso trabalho. O estudo da doutrina espírita dando esse tipo de explicação e aceitando essa explicação, nós vamos trabalhar esse problema com muito, não digo com facilidade, mas com mais facilidade que desconhecendo essa estrutura familiar que vem do passado, de outras filhas. Então, se queremos ir polo empática, estudando e conhecendo a doutrina, nós já temos uma conduta melhor. Doutor João, como tratar um filho adolescente, 19 anos, com depressão espiritualmente? Então, hoje os conceitos são variados. Esse moço que disse a natureza de idade, ele precisa de todas as formas de tratamento. Nós temos nos centros espíritas a frase empunhada nas paredes, dizendo que o tratamento espiritual não prescinde do tratamento médico. Nos hospitais, consultórios e ambulatórios, deviam humildemente constar de que o tratamento médico não prescinde do tratamento espiritual. A ciência espírita mostra claramente que esse moço, obviamente, se ele não é um auto-obsessivo, ele é um hetero-obsessivo, ou seja, nós temos obsessores, todos nós, não tem jeito. E no quadro dele, ele está simplesmente sendo estimulado a caminhar por uma determinada estrada desagradável. Mas porque é o terreno dele, porque ele fez sintonia com esse tipo de situação. Então, nós precisamos reforçar o espírito, que a gente chama de educação. Mas ele precisa também das outras formas de tratamento, inclusive o tratamento da laborterapia. Não deixar em casa, não paralisar nunca. Todas as vezes que nós somos assediados e estimulados, intuídos para o lado negativo, nós devemos procurar, inicialmente, se não a oração, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer esse tipo de coisa, porque nós já estamos muito envolvidos com o que descobrimos, o trabalho das mãos. Ele é muito estimulante. E trazer ao centro espírita, se ele aceitar e procurar ajuda dos profissionais competentes. Gisela, qual a atitude do espírita perante pessoas que concordam com seus princípios, mas gostam de frequentar outros locais de cultos? A atitude do espírita, olha, a doutrina espírita, ela não exclui absolutamente, não proime nada. E a atitude que recomendam os espíritos é de respeito pela consciência e pelas atitudes do próximo. Então, nós todos temos várias religiões na nossa sociedade, as religiões têm o seu papel, elas devem cumprir o seu papel, não é de ligar o homem a Deus, ajudando ou parando. Então, nós vemos os exemplos de pessoas espíritas que respeitam a religião dos outros. Eu vou lembrar uma frase que a Dona Nina já viu, assim, que talvez, e quando perguntaram ao Chico qual era o melhor religião, ele respondeu a sua. Então, só pra gente ver como nós devemos respeito a religião dos outros. Quando nós respeitamos a religião dos outros, nós também somos respeitados. Dona Nina, vi numa revista especializada que Allan Kardec foi maçom. Gostaria de saber se a informação é correta e qual o conceito que a doutrina espírita faz da maçomaria. Eu abro. Eu, doutor João, tenho conhecimento nas obras de Kardec, neste assunto. Doutor João diz que corre notícia que ele seja, que tenha sido. Eu desconheço. O doutor João também diz que nas obras dele não há registro. Se me consta, não há registro. Não há obras postas da Dona Nina, que ele descreve muito como foi feito o trabalho dele. Não consta nenhuma referência que ele tem aí em algum lugar. É. Mas, até pode que tenha. Agora, surgiu nessa revista, então, ele deve dizer a fonte. Nas obras de Kardec, que eu conheço. Tem uma revista que fala a respeito dele, do Leão de Lindo, que fizeram parte da nossa marinha. Não temos mais informações, principalmente dentro dos livros, como foi citado pela Dona Nina e pela Gisela, a esse respeito. Mas, se a Dona Nina não consegue ter seu recomendado a respeito da instituição? É. Não. Nós, naturalmente, nos baseamos, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem os Evangelhos que são Lucas, Mateus, Marcos. Agora, há também outros Evangelhos que chamados Apóstolos, que estes registram fatos que a Igreja não acoplou dentro de todo o seu ensinamento. Então, talvez aconteça isso. Tenha alguma coisa, mas no registro das obras dele, nós não encontramos, pelo menos no que eu tenho estudado, nada. Doutor João, como encarar a genética e a hereditariedade sob a ótica da doutrina espírita? Bom, muito obrigado por ter fez essa pergunta, porque nós estudamos André Luiz. Ele é muito claro e mostra, em inúmeras situações, de que a genética é individual, e não um determinismo. Ele diz assim, que para os seres inferiores, a genética mendeliana, como nós conhecemos, a genética matemática, ela é verdadeira. Para os seres mais evoluídos, a genética individual predomina. Nós temos citações inúmeras. No próprio nosso lar, a dona Laura, mãe Ulises, quando foi reencarnar, numa família afim, de afinidade dela, porém, essa família trazia geneticamente um traço de uma alteração de coagulação sanguínea. E ela conquistou pelos seus méritos, e auxílio dos companheiros espirituais, de que ela não fosse portadora desse traço familial. E hoje nós temos dentro da medicina explicações que dizem assim, que existem ereditariedade de penetrância variável. Então, daria uma saída honrosa para esse tipo de fato. Mas nós conhecemos na encarnação do Sigismund, a manipulação genética feita pelos companheiros espirituais, pelos técnicos da espiritualidade. Como nós temos aqui na Terra uma cópia do que acontece na espiritualidade, e a aparelhagem científica que existe no plano espiritual, ela já é muito e muito mais avançada do que a gente pode suportar. Então, assim, a genética, ela é uma necessidade de cada um de nós. E nós procuramos os pais, companheiros afins, para que possamos deter para nosso próprio aprendizado e evolução certos traços genéticos. Mas a genética é individual. Nós trazemos no nosso passado as nossas necessidades e obrigações. José, 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 Doutor João me fez lembrar que um caso de uma pessoa muito querida, a Suzana Maia Muzinho, ela realmente teve um problema muito sério com o neto. O neto brincando com o revólver do pai, que era militar, numa noite escuro, ela atirou, o colega atirou e ele morreu. Foi uma tragédia na família. Então, mais tarde, pouco mais tarde, a irmã desse menino, ela tem um problema com uma pessoa muito difícil, um traficante, uma pessoa de conduta muito fora daquele círculo familiar. Aí ficou-se uma coisa difícil. pai militar, e ela, muito ligada ao Chico, foi procurar o Chico. E o Chico conta que esse menino que havia desencarnado no suicídio, ele precisaria reencarnar. E ele procurou a irmã para reencarnar no mesmo lar, com essa mãe e esse pai. E, na hora da concepção, com esta pessoa, que não era tão digna, no caso, familiar, moralmente falando, haveria influência dos amigos espirituais na escolha do espermo. Houve a escolha do embrião, quando esta menina engravidou, e ele disse, o menino não trará nada que possa se dizer da parte da conduta dele. Ele precisava reencarnar na família. E houve uma escolha na hora que a menina engravidou. Então, isso parece que causa um problema, sim, espantoso. Mas não é. Pode, como o doutor João falou, ser também individual. Então, todo vai na parte genética, na escolha desta necessidade individual da criança voltar ao mesmo lar. Doutor João, como a espiritualidade vê a cirurgia de redução de estômago? Uma vez. Uma vez. Aqueles que não conseguem, pela própria consciência, modificar os hábitos. Porque nós temos assim, o que é educação? Educação é a formação de bons hábitos. Para que a gente consiga formar um hábito, nós temos aqui um psicólogo na mesa, então, perdoe se eu cometer algum deslize. Mas é assim, para que a gente forme um hábito, basta uma única ação. Se ela for coroada de sucesso ou prazer, ela se torna um hábito. Toda ação em que redundar num fato negativo como um dissabor, aquilo não se perpetua. Mas nós somos indivíduos que temos os instintos. E um dos instintos é a fome, é a comida. E nós comemos e temos prazer em comer. Então, aquilo se torna um hábito indevido, que é uma alimentação desnecessária. modificar esses determinados hábitos prazerosos, mesmo negativos e destrutivos no nosso corpo, é muito difícil. Obviamente que foi concedido mecanismos de contorno, mais um mecanismo, além dos mecanismos medicamentosos chamados químicos, existem os mecanismos cirúrgicos. Mas nós temos exemplos de pessoas que mesmo procurando conscientemente esse tipo de auxílio não se corrigiram mentalmente. Nós temos um dos nossos colegas que fez essa cirurgia e alcançou um sucesso físico muito grande. Com melhora do diabetes, da hipertensão, do rompo, ele melhorou-se em todas as performance que ele tinha. Um dia a esposa descobre no bolso do seu palidó uma coisa melequenta e com um cheiro muito estranho. ela começou a dar umas incertas em todas as coisas desse moço. Descobriu que ele comprava um estique de leite moça e chupava um estique de leite moça porque não cabia comida mais no estômago. Ou seja, um médico consciente dos benefícios que lhe trouxeram a situação que ele já havia descompensado, mas ele não havia corrigido o seu comportamento. ou seja, ele não se educou. A cirurgia de redução do estômago é mais uma possibilidade de educação. Mas aqui o que a gente diz? Se não aprender, não tem jeito. Tem as outras encarnações. não tem jeito. Gisela, tenho todo o paro familiar, fico de tempos e tempos em crises de extrema tristeza desde criança. Já fui em psicólogos e não foi constatado nada. O que fazer? Nossa resposta é o doutor João respondeu. Essa daí é uma resposta melhor para a sua vida procurar um médico, não é, doutor João? Desculpa. É o caso de procurar um imposto. Tenho todo o paro familiar, fico de tempos e tempos em crises de extrema tristeza desde criança. Já fui em psicólogos e não foi constatado nada. O que fazer? Então, então, é assim, certamente, Dona Lena estava aqui fazendo papel de meia-doutor e doar sua branca. Exatamente. Primeiro passo. É assim. Trouxe no passado com certeza limitações. Hábitos que adquiriu, os chamados vícios, que não são só os químicos, os alimentares, são os comportamentais. Quantas vezes nós tomamos atitudes para exportar para os outros e nós acabamos acreditando naquela atitude que a gente tomou, naquele comportamento que a gente exporta para os outros. Então, eu quero ficar sem trabalhar. Mas eu não posso falar puxa um moço como você, com tanto preparo, com tantas possibilidades, vai ficar sem trabalhar. Então, eu vou falar para todo mundo que eu vou ficar doente. Aí eu justifico minha atitude. Só que na próxima encarnação eu volto verdadeiramente doente. Porque eu acreditei naquilo ali e passei a assumir aquele tipo de comportamento. Ou, numa outra encarnação, eu fiz um monte de coisas que me machucaram as células nervosas, elas voltam desequilibradas. Então, essa pessoa que nasceu nessa condição, ela trouxe do passado esse tipo de situação para corrigir. E ela recebeu pela bondade divina todo um aparato de cuidados familiares. E veio até a doutrina espírita como mais um dos aparatos de cuidados e benefícios da misericórdia divina. E nesse aparato, a gente convida ela à educação, à renovação, aos tratamentos. ainda que ela não saiba. Os benefícios vão acontecer. Mas a gente tem uma assertiva, uma lei que diz assim, dentro da medicina espiritual, que todo processo obsessivo prolongado, ele traz alteração funcional das nossas células ou anatômicas. Ou seja, todo o quadro obsessivo prolongado seja auto-obsessivo ou hetero-obsessivo, ele vai trazer lesão funcional do organismo. A pessoa vai melhorar, mas nunca vai ficar 100% nessa vida. Dona Nena quer falar. Eu diria, se pudesse todos os dias de manhã uma oração com seus olhos, olhar o que a vida tem de bom, olhar o céu, se estiver chovendo, olhar a chuva, apalpar e sentir o tato, sentir o perfume das flores, colocar sua mente no lado positivo, todas as coisas boas que você pode ter e que você pode sentir para você conseguir ser feliz. porque, eu tenho a certeza, você tem muito mais coisas positivas para ser feliz que negativas. Então, isto é uma maneira de você poder ser ajudada, olhar, valorizar seus olhos. Nós vimos a lição de palavras de vida eterna, valorizar seus cinco sentidos, o olfato, a audição, o tato, a beleza, a natureza, e você vê no fim do dia, se você puder registrar quantas coisas positivas você tem para ser alegre. Esquecer aquelas negativas que, como disse o doutor João, podem ser bem passados. Todos nós, nesta encarnação, com 90%, 99%, estamos em galhotas de ouro. Muitas vezes em galhotas de ouro, outras pior, na sargenta. Então, você procure sentir isso e vai ter o remédio para ser feliz. Gisela, existem homogêneas? Olha, nós temos na doutrina do Espírito o seguinte, a explicação que o cartelino dá para a criação dos Espíritos é que os Espíritos não são criados assim como os gêmeos, nós somos criados individualmente cada um seguindo a sua via evolutiva. Acontece por vezes de Espíritos muito afins e que vêm durante muitas existências um acompanhando o outro, trabalhando, sofrendo, prejudicando, aprendendo junto, enfim, essas relações que nós temos hoje, um dia nós vamos ter também as nossas homogêneas. É nesse sentido, são Espíritos que têm grande identidade, que são muito afins, que têm muita sintonia, mas não significa que foram criados juntos, que não teve o seu desenvolvimento paralelo. Isso que é o conceito Espírito. uma menina, por que durante certa parte do tratamento há que retirar o sapato e a meia? Por que os passos às vezes são tão fracos? Os passos fracos? Olha, exatamente, o sapato é para você que saia à vontade, não é que seja necessário, exatamente, que seja preciso, mas se você vai fazer, por exemplo, uma massagem, um tratamento de fisioterapia, você não se coloca com roupa mais folgada, deitado, esse é o processo, porque é um tratamento exatamente de imposição de mãos. Agora, passes fracos ou fortes, às vezes até é o sentido da sintonia com o passista. É verdade, você pode sentir que o passe muitas vezes te agrada mais uns que outros, a sintonia que você tem com o passista. Agora, quando deitar-se na cama, se está fazendo o tratamento, entregue-se para aquele que vier que você receberá melhor o passe. Não fique pensando se é aquele passista que você gosta mais ou menos, porque isso vai influenciar e achar que aquele que vem não é tão bom. Não acredite. Se os espíritos tiverem que dar você mais, através do médio, um pouco mais ou menos, num caso preparado, ele vai dar. Se você não recebe aquela noite é porque talvez você não esteja com a sintonia. Doutor João, gostaria de saber o conceito espírita acerca das seguintes situações, a encefalia e cremação. Certa vez, nós falamos a respeito de cremação. Mas, a respeito da encefalia, toda a alteração voluntária que nós fizermos no nosso organismo na forma destrutiva aqui na Terra, só aqui na Terra ela será referida. Obviamente, esse só e sempre nós aprendemos para as questões de vestibular. traz uma limitação por si só. Mas, assim, em geral, os processos acontecem dessa maneira. Eu destruí meu cérebro voluntariamente, eu tenho que refazê-lo, eu tenho que reconstituí-lo aqui na Terra. O choque anímico da encarnação é o maior choque anímico de reconstrução que a gente tem. se alguém retorna à vida com uma limitação nesse sentido, é porque era alguma coisa de extrema necessidade dele, onde espíritos amigos conseguiram a duras penas um casal que aceitasse, obviamente por bondade ou por dívidas, a receber esse companheiro nessas condições, então, assim, aquele espírito que reencarna sem a parte de uma parte do corpo, principalmente o cérebro, veio para a sua própria reconstrução, quanto mais tempo ele permanecer aqui na Terra, melhor para ele mesmo, não que ele vá ter sucesso total e na próxima vez ele já vem com o cérebro bom, mas certamente ele vai ter uma grande evolução. Então, nós sabemos que o espírito é interno, de que a morte não existe, e limitar a possibilidade de alguém que nós sabemos uma individualidade necessitada não é caridade. Segundo passo, segundo passo, trata-se da cremação, a cremação, como o enterrar a inumação, é um procedimento que pode trazer transtornos àquele que não está preparado, tanto aquele que vai ser enterrado, quanto aquele que vai ser cremado, se ele não estiver preparado, ele vai sofrer os seus problemas. Por isso, é que nós temos dentro da doutrina espírita uma preparação para a tranquilidade, porque morrer é muito mais fácil do que nascer. Como dizia o Ney, ao nascer, a gente sofre o esquecimento do passado, sofre o restringimento, as limitações do corpo físico, perde a identidade que a gente tinha no plano espiritual. na hora que a gente desencarna, a gente sai com o mesmo nome, o mesmo CPF, o mesmo RG, muitas vezes consciente depois de passar pelo período transitório da perturbação espírita, então, desencarnar é um procedimento meio assustador, mas assim, com certeza muito mais tranquilo do que o renascimento. Agora, como disse a dona Nena no paz, tem que se entregar, é alguma coisa inevitável, como diz o conceito geral, só com a certeza a gente entende que a gente não vai ficar paciente. Então, se nós vamos ter que desencarnar, vamos nos educar para tanto. Tá, se alguma necessidade acontecer, de a gente refazer aquela conversa que no final a dona Nena me deu uma bronca, porque eu fui muito duro nas palavras, mas assim, a respeito do desencarno que existe em Antônio Luiz, no livro Missionários da Tron, Obreiros de Vida Eterna tem bastante a respeito do desencarno, no livro Voltei, a respeito do desencarno, para que a gente se prepare. E o próprio Herculano tem um livro chamado Preparação para a Morte. Muito interessante. Gisela, Gisela, os abodeiros têm algum poder sobre os espíritos? Defendem de fato as pessoas? Então, isso daí se chama comércio entre o material e o material espiritual. E aí, há um compromisso que a pessoa está se utilizando no abodeiro para conseguir as coisas, mas ela acaba se comprometendo às vezes com espíritos que não têm um padrão moral recomendável que podem causar problemas. Existe sim uma influência, agora quem é ajudado dessa forma já está comprometido. Então, a gente tem que ter confiança na força que nós temos de realizar as coisas. Nós não precisamos de abodeiro para nada, nós não precisamos recorrer às sortes, à promessa desse tipo de conseguir as coisas, nós não precisamos disso. os espíritos bons que nos auxiliam, eles estão sempre conosco, nós não precisamos de abodeiro para atrair, para fazer com que a gente fique dependente e inseguro e fica aprisionado a esse tipo de comportamento. Então, a gente tem que se libertar, nós somos capazes de coisas que nós nem temos ideia de coisas boas, tá bom? Não vou falar das coisas ruins, nós somos capazes sim de fazer muita coisa ruim, nós temos muita ajuda espiritual para isso, mas não precisamos recorrer a esse tipo de expediente. Dona Nina, tenho um humor às vezes voltado ao sarcasmo. Muitos comentam que não me dou conta às vezes de certas colocações que faço. Estaria sem saber afeto aos espíritos obteiros? pode ser comunal, mas também é preciso de uma auto-educação, porque o espírito zombeteiro, se você não quiser, ele não se associa ao seu humor. Então, isso é um processo de educação também. Você, por exemplo, vai culpar o espírito porque ele o toma numa hora imprevista e você faz uma coisa que vai magoar o outro, claro que, então, a responsabilidade não é do espírito, é sua, não é encarnado. Vigilância, orar e vigiar é para esses momentos. Agora, que você pode, sim, ser usado nesse sentido, sem dúvida, mas procure mudar seus hábitos e que, naturalmente, esse espírito zombeteiro vai procurar outro médico. Doutor João, até onde é ou há verdade que espíritos menos iluminados podem fazer acontecimentos através de nossos corpos, por exemplo, mover objetos, machucar pessoas, etc. Penso muito no filme O Exorcista. Tá bom, a fantasia ali foi muito louca. Mas, isso que está sendo colocado em palavras mais simples trata-se dos efeitos físicos. Nós somos, todos nós, somos doadores de ectoplasma. E, os espíritos afeitos a esse tipo de manifestação chamada de efeitos físicos são espíritos deseducados. Vamos colocar nessa forma. Não ignorantes. Não. Vamos pensar desse jeito. Muitas vezes, sabem muito o que eles estão fazendo e são até altos técnicos de manipulação desse tipo de energia. E muitos doadores desse tipo de energia em alta dose, porque todos nós somos doadores desse tipo de energia, nós oferecemos elementos para que esses espíritos se utilizem desse nosso ectoplasma para a realização dos chamados efeitos físicos, que é provocar incêndio, quebrar coisa, atirar pedras, fazer certas aparições ou desaparições, que a gente chama de transportes, e tudo isso sem saber. Toda situação que acontece desse tipo de fato é um desequilíbrio no ambiente. O que fazer para melhorar isso tudo? Reequilibrar o ambiente. Como reequilibrar o ambiente? Educar as pessoas que ali se encontram. E fundamentalmente uma coisa que não pode ser abandonada nunca, controlar as palavras como foi colocado agora, controlar as ações, porque isso atrai mais ainda esses companheiros e fundamentalmente muita oração. Gisela, por que os espíritas não batizam se Jesus foi batizado? Então, recordando os evangelhos, a gente tem toda a vida de Jesus, toda a restada dele aqui, ele sempre deixou muito claro que era desnecessário qualquer ato exterior. Desde a questão da circuncisão e depois teve a entrega com os aménitos apóstolos, que o seguiam e tudo e que, enfim, foi um momento importante, a presença de Paulo naquele momento e tal. Era para deixar claro que qualquer ritual, qualquer cerimônia externa, exterior, não tem força, não importa isso. Na doutrina espírita, nós temos pelo ensinamento dos espíritos que nós conseguimos a nossa entrada entre as as do céu não por um ato de batismo nem nada mais pelas nossas ações enquanto estamos encarnados. Nós estamos aqui, muitos foram batizados, outros não, e a gente vê que quem foi batizado, às vezes, pode ter se tornado assassino, uma pessoa má, cruel e tudo mais, e aquele que não foi batizado, uma pessoa boa. então isso que faz, isso é que dá o passaporte para nós ingressarmos no plano escritório na condição legal. Quanto a Jesus, ele veio para cumprir a lei dos profetas, aquela cerimônia de batismo, elas seguem rituais, pagamos desde o tempo dos gregos, a pessoa para entrar nos gregos tinha que tomar banho e tudo mais. Então, é simbólico aquilo, não tem importância, vai influenciar o espírito se vai para uma situação melhor ou não. E quanto a Jesus, e aí tem toda a história, é mais ou menos uma apresentação dele, porque naquele momento ali, quando o João Batista fazia essa cerimônia, não era uma cerimônia, ele mergulhava, ele dizia que as pessoas tinham que se purificar, não é? Essa purificação não era para aquele banho necessariamente, mas aquela mudança de atitudes. E ali era um lugar assim, que as pessoas e Jesus estava ali para cumprir a lei de troféu, então é essa questão. Mas nós temos que nos abster de tudo que seja exterior, e nós temos que buscar a nossa evolução espiritual, o nosso passaporte, através dos atos que nós temos as mudanças de atitudes de comportamento nessa existência. Ana Nena, como é visto no espiritismo, a pessoa que tem um corpo todo com tatuagem, existe diferença em ter uma tatuagem, em ter o corpo coberto de desenhos, e a pessoa que tem vários píxings? Bom, o mundo espiritual, ele se preocupa, o mundo espiritual maior, nós dizemos, se preocupa muito mais com os atos, com o pensamento, com aquilo que se faz, com a condição de vida que se tenha, do que uma plástica que uma mulher possa fazer, do que uma tatuagem, um cílio, um postiço, um montoto, uma coisa semelhante. Claro que isso tudo vai dependendo da situação que a criatura se vê e é feliz. É lógico que ela não se sente naturalmente muito feliz com a pele que ela traz, para se desenhar toda, o corpo inteiro. Ela está naturalmente querendo até às vezes mudar esta fisionomia que ele tem. A mesma coisa que uma mulher faz quando ela muda o seu rosto. Mas o mundo espiritual, ele se preocupa muito mais com o que se faz da terceira, o que se pensa, o que você traz dentro de si, do que com a parte exterior. Agora, o que a parte exterior muitas vezes diz, é o que aquela pessoa é. Por exemplo, ver uma pessoa todinha tatuada, é pensar, ela não gosta do seu corpo, não é feliz com aquele que tem, está se desenhando em si própria, e isto, ela diz o que ela sente. Agora, o mundo espiritual não está preocupado, mas muito mais preocupado com aquilo que ela faz. Um pios, uma coisa exterior, traz muitas vezes, aquele grito e revolta com aquilo que ela é. Mas o mundo espiritual está preocupado com aquilo que ela quer que esteja aqui na dela. Isto sim. doutor João, a cirurgia espiritual pode curar algumas anormalidades como, por exemplo, a gagueira? Bom, a gente vai pensar que a gagueira é uma coisa extremamente complexa. Todo mundo pensa que ela tem uma única causa. Ela tem inúmeras causas. Então, tanto a hipnose pode curar a gagueira como outras formas de terapia, os fonoaudiólogos têm técnicas para a cura da gagueira. Então, assim, fundamentalmente são auxílios e nós vamos recordar Jesus aqui nesse momento. Toda vez que ele fazia uma cura, ele dizia, ele atribuía à pessoa a cura. Ele diz, sua fé te curou. Os médicos não aprenderam isso com Jesus. Eu acho que eles não aprenderam, da maneira. Eles dizem, eu te curei, olha o que eu te fiz, por isso me paga e rege a mente. Então, não é assim, não, que funciona a coisa. Se a pessoa não tiver uma atitude de modificação, aquela causa do defeito ou disfunção, ela vai se manifestar de outra forma. Então, aquilo que a gente colocou inicialmente, o tratamento médico não prescinde do tratamento espiritual, normal, porque muitas vezes, o tratamento médico, ele ocupa-se, fundamentalmente, da manifestação da doença. Porque nós sabemos que toda manifestação de alteração do organismo, ela é secundária a uma alteração do comportamento do indivíduo, que lesou seu perispírito, que, por sua vez, transmitiu os elementos alterados ao corpo físico, desnutrindo, alterando o funcionamento dos tecidos e dos órgãos, e a pessoa se adoleceu. E ela, ao desencarnar, ela leva a doença para o plano espiritual. Não fica no corpo que morreu. O corpo morreu. O espírito continua vivo. Então, os tratamentos são múltiplos. Mas, o tratamento espiritual, e como disse Paulo, se eu fizer tudo, doar meu corpo para ser queimado, doar tudo que eu tenho, e não me modificar, de nada a dia. Eu não vou me curar. Doutor João, passar novamente para o senhor. Qual é a visão do Espiritismo em relação ao outro sexualismo? Bem, é assim. Nós somos muito taxativos daquilo que a gente vê. Nós falamos entre o claro e o escuro. Nós só pensamos em duas cores. Entre os números, quando a gente fala de um a dez, ou para mim, é um ou é dez. Mas, entre um a. e dez, existem gradações. E entre o Espírito que carrega a tótica potencialidade em todos os sentidos, inclusive no aspecto sexual, que é uma manifestação orgânica, que a gente diz, o positivo, o homem, e o negativo, a mulher, o yang e o mi, nós só pensamos em duas coisas. nós só temos, então, que colocar o seguinte, nós sabemos que o homem carrega um comportamento chamado ânimos, e a mulher o ânima, mas, não existe o ânimos e o ânima, o masculino e o feminino, existem gradações inúmeras de comportamento. Há pouco tempo atrás, nós sabemos que cada, as pessoas podem comprovar isso daí, que o pai chegava em casa e não cumprimentava os filhos e a família, ele era o chefe da casa, o todo poderoso, era o durão, quanto menos ele falasse, e quanto menos ele esbravejasse, era o melhor. Hoje o pai, dá banho dos filhos, vai para a cozinha, participa das compras, é uma atitude exclusivamente das mulheres. Hoje o pai se rola com uma criança no chão, alguns anos atrás e se ele trata a filho. Então, é assim, o comportamento do homem se modifica. Agora, quanto à manifestação da sexualidade, e a gente é muito claro, tanto no heterossexual como no homossexual, na exorbitância, exacerbação, na chamada hipersexualidade, aí sim nós temos uma crítica profunda que se trata de um desequilíbrio espiritual, sim. Agora, se alguém manifesta a sua tendência, o seu comportamento mais tendente a uma preferência sexual masculina ou feminina, é problema dele. Se ele faz esse, se ele toma esse tipo de atitude sem alarmes, sem causar tumulto, porque o heterossexual não precisa mostrar para todo mundo que ele é heterossexual, agora, existe uma alteração do comportamento do homossexualismo que eles querem mostrar e mostrar de uma maneira exagerada, aí sim está o desequilíbrio, sim, que a gente pensa na tradução espírita. Mas, as preferências de cada um, o comportamento de cada um, nós não podemos interferir e não devemos interferir. Cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas preferências. mas, falar que é uma doença, falar que é alguma coisa errada, não pode dizer. A última pergunta da dona Lina, como podemos analisar a luz da doutrina espírita, a eutanásia dos animais? Não, não devemos fazer nem aos animais. Eu lembro que o Chico tinha uma cachorrinha e ela teve um problema e era difícil, era um problema canceroso e um dos companheiros que estava muito ligado à casa era veterinário e aconselhou, disse ao Chico que ele podia fazer aquilo. Chico disse que absolutamente, ele não faria isso ao animal, o animal tinha vindo por um período na Terra X e se aquele sofrimento estaria destinado a esse animal para que ele tivesse também o seu conceito na evolução, devia permitir que ele desencarnasse com todo carinho e com seus donos. Eutanásia, nunca, nem às pessoas encarnadas, nem aos animais. nós vamos encerrando em pé no mesmo programa da noite e antes de passarmos a segunda parte dos novos...